Ok, sou Arame Fablício, Fagundes, Paraíba, Brasil. Eu estou aqui com um ferreirinho. É uma espécie de chorrozinho de lagoa. Ele faz um ninho de espinho. E um garotinho aqui, ele que me deu, que outra criança veio e tirou os bichinhos do ninho. E eles estão aqui agora no ninhozinho de volta. Tenho que dar uma ajeitadazinha nele. Daqui a pouco os velhos já estão circulando aqui por perto. Eu tenho que agradecer esse pessoal que trouxeram o bichinho. Um já entrou para dentro do ninho. Esses dois ainda estão do lado de fora. É o ferreirinho de lagoa. É uma criatura muito bonita. Arame Fablício e Fagundes, Paraíba. Brasil, Ok.